Até hoje, a identidade desse assassino em série segue como um grande mistério. Há indícios que apontam para determinadas figuras da época, mas nenhuma resposta definitiva foi encontrada por enquanto. O mito gerado em torno de Jack, que foi o pseudônimo supostamente anotado por ele em uma carta enviada à polícia. O famoso Jack, o estripador, foi um serial killer, inclusive um dos primeiros que matou diversas mulheres, principalmente prostitutas. Foi em meio à criminalidade que acontecia frequentemente na estrada de Whitechapel, em Esten, que Jack iniciou seus crimes. Infelizmente, naquela época, crimes contra prostitutas na região em específico já eram comuns. Com isso, o assassino começou a agir de fato em 1888. Costumava atacar em estradas vazias e escuras para não ser reconhecido. Até os dias de hoje, a polícia de Londres nunca conseguiu desvendar a identidade do homem que espalhou terror pelas ruas da capital britânica no final do século XIX. Mas, o mistério pode ter chegado ao fim, graças a um grupo de cientistas que dizem ter realizado a análise genética mais avançada já feita em relação aos assassinatos cometidos pelo homem que mutilava, desfigurava e extirparva órgãos de suas vítimas. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Se inscreva no canal, deixa o seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Eu sou o Facebook Agora eu penso, em qualquer tipo de targeting. Jack, o estripador, é um dos assassinos em série mais famosos e enigmático da história. Ele agiu em Londres no final do século XIX, mais especificamente no distrito de S.N., uma área violenta da cidade. Seu modo operante consistia em atacar prostitutas, mutilando seus corpos de forma brutal. E um dos aspectos mais intrigantes desse caso até hoje é o fato de que a identidade do assassino nunca foi revelada. Os crimes de Jack, o estripador, ocorreram principalmente ao redor da estrada de Wet's Champion. A região era conhecida por sua criminalidade e pobreza, o que tornava o trabalho de investigação complexa e repleto de pistas falsas. Sabe-se que oficialmente, o estripador matou cinco prostitutas, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Katharine Edwards e Mary Janie Kell. Todos os crimes foram cometidos à noite e aos fins de semana, entre 31 de agosto e 9 de novembro de 1888. Além de decolar as mulheres, Jack costumava mutilar seus rostos e os vagos internos, inclusive renovê-los. A investigação sobre o caso, que envolveu milhares de pessoas até hoje, não resultou na captura do assassino. O racismo e a xenofobia comuns na época atrapalharam a busca pelo verdadeiro criminoso, já que muitas acusações eram feitas com base em preconceitos e informações infundadas. Diversos suspeitos foram interrogados, mas nenhum foi totalmente comprovado como estripador. Duas testemunhas afirmaram ter visto o assassino, descrevendo-o como um homem de cerca de 1,60m de altura, com bigode e usando uma jaqueta e um chapéu típico dos caçadores ingleses. No entanto, essas informações não foram suficientes para identificá-la. Sua primeira vítima foi Mary Ann Nichols, de 42 anos, cujo corpo foi encontrado em 31 de agosto de 1888. Ela também era conhecida como Polly na região. Nascida em Londres, ela foi casada com um homem chamado William, que o abandonou por uma outra mulher após o nascimento do quinto filho. O alcoolismo e as dificuldades financeiras a levaram a trabalhar como prostituta na região de Medchampion. Pouco tempo após encontrar uma conhecida que a viu alcoolizada e tentando levar ela de volta ao público em segurança, ela foi morta com facadas no abdômen e múltiplos cortes violentos no pescoço. A segunda foi Ann Nichols, que cresceu na região de Wilson, famosa por ser a localidade de uma residência da família real. Mesmo não sendo de família tão abastada, ela é a única das cinco mulheres com uma rara fotografia registrada na época, tirada em 1869 ao lado do marido, que já indicava uma vida confortável financeiramente. Com o passar dos anos, porém, a trajetória de Annie tomou outro caminho. Viúva e com problemas com bebida, ela começou a morar em pousadas e também passou para a prostituição. Já bastante fragilizada por sífilis e tuberculose, ela foi terrivelmente mutilada por um assassino em 8 de setembro de 1888. Foi a partir da morte de Annie que a Scotland Yard se preocupou com a presença de um assassino em série com métodos especialmente brutais. A terceira, nascida na Suécia com o sobrenome Gustavsdotter, Elizabeth Strider foi para a Inglaterra em busca de uma vida melhor. Divorciada, ela alternava entre serviços como empregada doméstica na pensão onde morava e garota de programa. Ela chegou a ser detida pela polícia várias vezes por agressão e causada exordem, além de ser conhecida por contar aos conhecidos que perdeu o filho e o marido em um naufrágio. assassinada por Jack em 30 de setembro, ela é tida como a única vítima que não foi mutilada durante o crime, apesar de ter um corte profundo na garganta. Isso aconteceu muito provavelmente porque testemunhas a ouviram gritar e poderiam pegá-la em fragante. A quarta vítima, Katherine Edwards, nasceu longe de Londres, em Wolverhampton, e se mutou bastante ao longo da vida. Por muitos anos, Katherine esteve na companhia de Thomas Cowan, mas o caso acabou após alguns anos. No fatídico ano de 1888, ela estava em outro relacionamento, morando em uma pensão de uma das áreas mais pobres da região de West End, em Londres. Catarina foi morta em 30 de setembro, poucas horas depois de ser liberada da prisão por causa de desordem durante uma noite de bebedeira. Acredita-se que ela tenha sido assassinada logo depois de Elizabeth. Como uma espécie de tentativa de Jack determinado que não conseguiu com a vítima anterior. Por fim, Mary Jane Kell, que nasceu na Irlanda e morou também no país de Gales, antes de parar nas áreas pobres de Londres. Ela ficou viúva cedo, quando o marido morreu em um acidente em uma mina de carvão, e estava em um relacionamento violento e regada a bebidas com um homem chamado Joseph Barnett. Após uma briga com o cônjuge e durante uma noite de trabalho como prostituta, ela foi encontrada morta no próprio quarto. Ela foi a última vítima de West End, assassinada de uma forma brutal, tida como provável trabalho de Jack, o extirpador. Depois desse crime, não foram mais encontrados vestígios do serial killer, e também parou de enviar cartas para a polícia e cometer crimes parecidos. O caso inspirou e ainda inspira vários livros e filmes e até um tour temático no leste de Londres. Recentemente, dois pesquisadores divulgaram seu estudo, onde alegam que o assassino teria sido justamente o principal suspeito da polícia, Aron Kosminski, um barbeiro de origem polonesa que tinha 23 anos na época dos crimes. É a primeira vez que a acusação é sustentada por uma prova genética publicada numa revista acadêmica. Eles fizeram o exame forense em um chale de seda que teria sido encontrado ao lado do corpo mutilado de Katherine Enders, a quarta vítima do assassino em 1888. Na peça, havia resíduo de que a polícia da época acreditava ser sangue e sêmen. Os autores do estudo expandiram os exames genéticos desses resíduos e encontraram fragmentos de DNA mitocondrial, a herança genética por lado da mãe, que foram comparados com a mostra de descendentes vivos da vítima e do suspeito. O resultado coincide com o de um parente vivo de Kosminski, assegura os pesquisadores. Na análise do DNA também concluíram que o assassino tinha cabelo e olhos castanhos. Isso coincide com o que uma testemunha declarou a época. Porém, nem todos os especialistas estão convencidos de que a análise genética feita pelos pesquisadores é capaz de revelar a identidade de Jack o estripador. Muitos já vinham há tempos apontando para dúvidas sobre a autenticidade do Charlie. Outros dizem que a comparação genética não leva em conta outros fatores capazes de alterar o resultado, alegando que a análise mitocondrial não é decisiva para indicar o suspeito. Enfim, o paradeiro e a identidade de Jack o estripador continuam desconhecidos. As investigações sobre esse caso perduram, mas até agora, pelo que parece, nunca chegaram a uma conclusão definitiva. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram em torno da identidade do estripador. No entanto, nenhuma se mostrou conclusiva. O mistério em torno desse assassino em série apenas reforça o fascínio que a história de Jack, o estripador, exerce nas pessoas até os dias atuais. Tchau. Tchau.